Senhor Senhor, o senhor deve-se ter esquecido do nosso encontro. Do nosso encontro? Hemos combinado a encontrar-nos aqui às 4 da tarde. Fiz 300 quilómetros mais um lado do barco para chegar a estaída. Quem é o senhor? É o senhor. Você gosta dos meus livros? Não, o senhor quem vai fazer esta pergunta? Você quer começar? Gosta dos meus livros? Não sei. O senhor acabou de publicar o Amém Confessar, o seu regésimo primeiro livro. Trata-se da correspondência amorosa entre o homem e o mulher. Mas a paixão foi inicialmente vivida de forma sexual há alguns meses com a maior felicidade. É que o homem decidiu de morrer. Ele decide a separação. Uma separação de corpos. Pede que essa paixão seja vivida a partir de então através de cartas. A mulher contra a mulher a aceita. Ele descobriu responder-se que ele durante 15 anos já chegou. E então? Eu tenho em conta o número de mulheres bonitas que me ofereceram o seu corpo e a sua vida. E então? Não. Eu aproveitava-lhe o seu corpo e deixava-lhes a vida. Ah, calcando-lhe a sua pergunta. É claro que eu sou o óbito. Odeio estas trações que complicam. Eu sempre mantive à margem do amor. E essa é a minha sabedoria. Este será ordinário. E, no entanto, o Senhor descreve como ninguém os estados amorosos. Obrigado. Melhor ainda os estados da frustração amorosa. Essa mulher não existe. Não. Na primeira página, tico o livro HM. Quem é? Se eu quisesse que soubesse, teria escrito o nome. Me esqueço. Se os iniciais da verdadeira mulher, não vejo se o outro conheça correspondência. Hipótese absurda. Eu não acredito em que seja isto. Estou nas cintas. O Senhor, vós é contudo. O que é que pretende-me? Porquê é que deixou-me cá? Porque é eu e não o outro. Mas eu parece que me recordo que recebi duas ou três cartas, entre um do rei que recebo, de Nobrovnik. Eram cartas de uma mulher. Mas que era uma professora de literatura que existia lá na vossa audiola. Espera-me a ver se me consigo lembrar do nome. Uma mulher? Professora de literatura. Uma mulher belíssima. Uma mulher belíssima. Bom, quer dizer, não posso ter a certeza. Vou por cá. Ah, como é que ela se chama? Já sei. Helena. Meternan. Helena Meternan. É isso. Helena Meternan. Eletra Meternan. É falador. Uma mulher no livro. É inspirada numa personagem real. Uma mulher belíssima. A sua doutorana, Helena Meternan. Sim. Conhecendo-nos há 15 anos. O que é que ela quer ver? A sua doutorana, Helena Meternan. Não é extremamente absurda. O que é que ela quer ter uma tomada, São Pierre? O que é que ela quer ser sûr? Imagino que ela, como todas as apaixonadas, teria uma predisposição íntima para a infelicidade. E além disso, ela amava-o. Ela aceitou-a por si, apenas por si. Ah, por favor! Era uma coisa a pensar no creme da bela senhora. Ela e o senhora. Mas porquê é que você está tão empenhado por causa dela? Você fica em braças facilmente para defender-a-se por contorrânia. Você conhece bem a Helene Berternac. Muito bem. É a minha mulher. Estou impressionante. Olhe a ela, todos os tirantes do autor. Elas arremiam. É só dela. Sou cego. Diga-lhe que esta pequena sacanice, para o lado do gozo que deve ter lá durante doze anos, agora lhe terá milhões. Diga-lhe que ela para mim não passa de uma cagatela de poxa. Que ela para mim deixou de insistir. Que está aí extinta. Misturada com nada. E ele... Cala-se! Eu não lhe vou dizer nada. Porquê? Porque ela está morta. Não tem um perdeu. E ele não tem o cheiro. É um problema. É um problema. E ele é um problema. Não tem que ter deus. Amém.